PJ Lucas, trazendo as melhores do forró romântico Tento te falar, tem tempo que eu venho te mostrando Toma cuidado, o tempo tá passando E o nosso amor tá quase se acabando É que pido forró romântico Tento entender, se tudo que vivemos foi em vão Se todas as declarações de amor pra mim Não passaram de meras frases de ilusões Não dá mais, não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire desta solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire desta solidão De um esconderijo pra guardar meu coração De você Tento te falar, tem tempo que eu venho te mostrando Toma cuidado, o tempo tá passando E o nosso amor tá quase se acabando Tento entender, se tudo que vivemos foi em vão Se todas as declarações de amor pra mim Não passaram de meras frases de ilusões Não dá mais, não dá mais Não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire desta solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire desta solidão De um esconderijo pra guardar meu coração de você DJ Luca, trazendo as melhores no forró romântico De um esconderijo pra guardar meu coração de você